Vocês já repararam nos preços dos combustíveis aqui em Maringá? Ele tem diminuído nos últimos meses. O valor tem uma variação entre os postos, por isso que o Procon está fiscalizando. Fazia tempo que o preço dos combustíveis não ficava abaixo dos R$ 4,00. Vale até deixar bem visível a tabela com os valores. E pelo jeito tem dado certo, muita gente está aproveitando. É uma surpresa muito boa, sempre que puder economizar é melhor. É uma novidade, fazia tempo que não baixava. Até lembro da época da greve dos caminhoneiros, chegou perto de R$ 5,00, em alguns lugares passaram. Então tem que aproveitar. Desde novembro do ano passado, a Petrobras vem anunciando redução nos preços dos combustíveis nas refinarias. E isso agora tem chegado até as bombas dos postos. Para o consumidor não existe melhor notícia. Só que neste setor ainda existe uma concorrência desleal. Em Maringá, ultimamente, está acontecendo uma concorrência muito desleal. Alguns postos, infelizmente, agem de forma errada, comprando o etanol através de uma sonegação muito grande. E isso já foi registrado pela Receita Estadual, que já existem alguns postos que já foram multados. Para verificar essa situação, o PROCON de Maringá iniciou um levantamento, fiscalizando todos os postos de combustíveis. A gente também está verificando na distribuidora, através de notas fiscais, para ver se eles estão repassando essa baixa para os postos, para os postos conseguirem repassar essa baixa para o consumidor final. Segundo o agente fiscal, essa é a maior queda nos preços desde agosto de 2018, com uma variação considerável entre os postos. A gente verificou que deu uma baixa razoável, e a variação dos preços do combustível, por exemplo, da gasolina aqui em Maringá, está chegando a uma variação de 10% a 20% de diferença de preço. E valores seria quanto? O mínimo, o menor e o maior? O que a gente apurou até agora, de R$ 3,83, R$ 85, até R$ 4,30, R$ 4,40. Para os motoristas, o que vale mesmo antes de abastecer é pesquisar. Tem que aproveitar o preço. Valeu.